É uma exposição de peças artesanais, peças decorativas, todas referentes a essa época natalina. Quem participa do bazar? Nós somos um grupo de sete amigas de longa data, que gostam muito, curtem muito e trabalham muito essas peças para decoração natalina. Então nós resolvemos, nós reunimos para fazer esse evento aqui na Fundação. Me cite algumas das peças que estão aqui. Olha, nós temos presépios da Célia, doces e licores da Conceição, pintura em tecido da Dulce, as lapinhas em material reciclado da Rosalina, o trabalho de tiar que a Cidinha está expondo. E eu trabalho com muita outra decoração também, então de uma coisa muito abrangente, desde a área de tecidos até árvores, guirlandas. Então a gama de produtos é muito grande. E por que trabalhar com esse tema? Como é que é aliar o Natal com o artesanato? Bom, eu sou uma apaixonada pelo Natal. Eu sempre, há muitos anos, trabalho com a decoração natalina. Então já sempre com eventos nessa época do ano, né? E esse ano a gente reuniu, num grupo maior e resolveu fazer uma coisa mais diferenciada, né? Com cada uma expondo o seu tipo de trabalho. Depois do período que encerrar a exposição aqui, onde o pessoal vai poder encontrar as peças? Nós temos, todo esse grupo, nós temos peças na Casa do Artesão, tanto na Senador Pena como na loja do segundo piso do mercado. A senhora tem ideia de quantas peças estão expostas aqui? Ah, eu não tenho a mínima ideia, porque são muitas, muitas peças, né? E a gente não fez essa contagem, assim, exata. Mas tem muita coisa, porque tem muito produto diferenciado. Como é que é ter uma mãe que é artesã? O que essa mãe te ensinou ao longo da vida? Como é que foi sua vida? Bom, minha mãe me ensinou desde pequena o artesanato. Então, eu lembro quando criança, que enquanto ela estava fazendo o artesanato dela, ela ia me ensinando os pontinhos, os bordados, e eu fui aprendendo. E aí, com isso, com o passar dos anos, eu fui aperfeiçoando algumas técnicas e desenvolvendo outros tipos de atividade também dentro do artesanato. E o que o artesanato te trouxe, assim, no seu interior? Uma paz de espírito. Muito grande. Deu, assim, é... Acho que é uma realização também, sabe? É uma forma de distrair, de limpar a mente, de manter tranquilidade. É a primeira vez que vocês expõem juntas? É a primeira vez. Como grupo, sim. A gente já expõe pela Casa do Artesão, né? Mas esse evento é o primeiro que a gente está fazendo em parceria. E como é que é estar, assim, ao lado da sua mãe, em trabalho? É muito bom. Porque ela vai me passando um pouquinho as coisas que ela sabe, eu vou passando as coisas que eu vou aprendendo em outros lugares, e a gente vai desenvolvendo técnicas juntas, e aí acaba que dá o resultado que vocês estão vendo aqui hoje. Para você, qual que é o significado do Natal? Confraternização. E muita energia positiva e fé, né? Fé acima de tudo. Se você pudesse indicar três peças aqui para presentear as pessoas nessa época, quais você indicaria? Licores, meus bordados e arranjos natalinos. Qual que é a vantagem do público de ver exposições dentro da Fundação Cultural? Então, quando um artista expõe as obras dele aqui na galeria, ele acaba sendo valorizado, né? Porque é uma fundação de cultura, onde pessoas que vivem da cultura, que trabalham com a cultura, passam pelo crivo dessas pessoas, né? E aí a pessoa que expõe aqui, ela acaba que ela recebe um certificado, tá? E também valoriza o trabalho dela, e ela acaba sendo conhecida na cidade. Porque o nosso objetivo é esse, é fomentar a cultura e a arte, principalmente das pessoas que moram aqui na cidade de Uberaba. Esse é o nosso objetivo. A localização faz com que venham muitas pessoas. Como é que é essa circulação de gente aqui dentro? Então, a circulação aqui da galeria é ótima, porque como aqui no centro, muitas pessoas que estão passando, às vezes está voltando do trabalho, está vindo para pegar um ônibus, está passando para comprar numa loja, num mercado aqui perto, e então, como é o caminho, as pessoas já aproveitam para entrar. Então, o fluxo aqui de pessoas que visitam a galeria é interessante, é muito bom. Por que expor peças com temas natalinos? Então, nós colocamos peças com temas natalinos aqui, porque a gente sabe que as pessoas gostam, né? Dessa época do Natal, de alegria, de saber que é um renascimento de Cristo. Então, a gente renovar a nossa vida, para alegrar a nossa casa, com artesanato, são acessíveis as pessoas, que são coisas baratas. Nós temos coisas aqui de R$ 2,50 até R$ 90,00. Então, assim, a pessoa que tem vontade, às vezes, de enfeitar a sua casa, pode vir aqui que vai encontrar um objeto que seja acessível para o bolso de todo mundo. Esse é o nosso objetivo. e também é uma forma de renda dos artesãos também, para eles também ter um espaço específico, né? Para eles exporem uma forma deles também terem uma renda, né?